Olá, o combate à violência contra a mulher ganhou um novo reforço. 11 empresas públicas e privadas, além da Câmara e do Senado, aderiram à campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. Sobre o assunto, vamos conversar com a Aparecida Gonçalves, secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Nossa convidada de hoje, do NBR Entrevista. Olá, secretária, muito obrigada pela sua presença. Olá, prazer é meu estar aqui. Bom, secretária, por que a violência doméstica ainda é um problema no Brasil? Bem, porque, na verdade, nós temos ainda uma cultura machista, né? Os índices mostram que, e as pesquisas, que a cada 24 segundos uma mulher sofre de algum tipo de violência no Brasil. A pesquisa do IPEA, né? A partir da análise da notificação compulsória, mostrou que 527 mil mulheres foram estupradas durante o ano de 2012. Então, assim, nós temos dados e estatísticas que mostram que a violência é um problema de política pública, um problema social e de segurança pública. E qual é o perfil da mulher vítima dessa violência? Na verdade, o perfil, a mulher não tem um perfil, né? Todas as mulheres de todas as classes sociais, de todas as raças, etnias, sofrem violência. Ela é, os números, elas são proporcionais ao número da classe, né? A classe A e B são poucas, não chegam a 10% no Brasil, então esse é o número que chega ao serviço público. Então, a grande maioria que chega nas delegacias especializadas, nos centros de referência, nas defensorias públicas, é a classe pobre. Mas a violência... Atinge todo mundo, né? Atinge a todas as mulheres. Basta ser mulher, você já tem que propensar a sofrer violência. E o que vem sendo feito para mudar esse cenário? Nós temos, na verdade, tido o governo federal desde 2003. Nós temos assumido uma postura de enfrentamento à violência com uma política pública prioritária do governo. Nós tivemos, em 2005, a criação da Central 180, que é o Ligue 180. E em 2006, nós tivemos a sanção da Lei Maria da Penha. Em 2007, o presidente, na época, Luiz Inácio Lula da Silva, lança o pacto na Conferência Nacional de Política para as Mulheres. E em 2013, em março de 2013, a presidenta lança o programa Mulher Viver Sem Violência, né? Que é uma junção de ações para o enfrentamento à violência contra a mulher. Qual o papel do Ligue 180 hoje? Na verdade, o Ligue 180, ele é um DISC, né? Ele passou a ser DISC a partir de 13 de março de 2014, que é exatamente o de que nós podemos oferecer denúncia, né? A hora que a mulher liga, que ela faz a denúncia da violência, nós já começamos a dar início ao processo fazendo, entregando essa denúncia à segurança pública dos estados. A gente pode afirmar que as pessoas estão denunciando mais? Ou o número de casos aumentou? Na verdade, as mulheres estão denunciando mais, né? As mulheres e as pessoas. Então, eu acho que, assim, desde a sanção da Lei Maria da Penha, a gente vai ter uma mudança de comportamento, né? Porque nós começamos a ver a sociedade, as mulheres, sentindo que o Estado está presente na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Nós criamos os juizados especializados, as defensoria, as promotorias. E isso faz com que a mulher, de fato, sinta que agora ela tem garantia de acesso à justiça e o Estado presente. Então, tem aumentado o número de denúncias efetivamente. Qual foi a contribuição, assim, mais forte da Lei Maria da Penha? Foi essa mudança de consciência, essa reorganização da rede? Enfim, como é que você avalia? Acho que são as duas coisas, né? É uma junção de coisas. A Lei Maria da Penha é tida como a lei mais perfeita do mundo, segundo a ONU. Por quê? Porque ela traz ações na área de prevenção de educação, na área do atendimento, na área do combate e na área de garantia de direitos. Eu acho que isso foi um grande ganho. Porque, primeiro, a população saber que tem um instrumento legal, né? Segundo, você ter redirecionado o Estado brasileiro, porque foi isso que ela fez, né? Na medida em que os tribunais de justiça têm que criar os juizados, o Ministério Público tem que criar as promotorias das mulheres, a defensoria tem que criar a defensoria da mulher. E os executivos municipais e estaduais têm que ter as delegacias especializadas, têm que ter os centros de referência e têm que ter as casas-abrigo. Então, você tem um marco, efetivamente, de mudança de Estado. E, para a sociedade, uma mudança de comportamento, né? As meninas e os meninos, hoje, não vão crescer como as mulheres e os homens que cresceram algumas décadas atrás, achando isso é natural, isso passa de mãe para filho. Na verdade, eles começam a saber que violência contra a mulher é crime, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio e, na verdade, a grande conquista da Lei Maria da Penha. Bom, vamos falar um pouquinho da campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, né? O que essa campanha prevê na prática? Na verdade, a campanha, ela surgiu, quando ela surgiu, a perspectiva do primeiro momento era que nós tivéssemos uma celeridade no julgamento dos assassinatos de mulheres, né? Nós temos tido no Brasil, nesses últimos anos, um grande número de assassinatos e nós temos visto que tem aumentado o crime de ódio, né? Essa é a grande questão. As mulheres não estão morrendo com uma facada, elas estão morrendo com 27, com 50 facadas, né? Elas não estão morrendo com um tiro, é um tiro no coração, é um tiro na vagina, é no seio, né? Nós temos tido os estupros, os estupros têm sido coletivos, eles não têm sido mais escondidos num ponto de ônibus isolado, num lugar vazio. Então, nós temos tido uma mudança com relação a essa questão da violência contra a mulher, principalmente assassinato e estupro. Diante disso, a proposta era, junto com o sistema de justiça, que é composto pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria, dar celeridade aos julgamentos de assassinatos de mulheres. E nisso a gente conseguiu avançar em algumas coisas. Nós tivemos julgamento aí do Bruno, que foi o assassino da Elisa Samudio, nós tivemos julgamento do assassino da Messa Nakashima, nós tivemos a questão de queimadas, né? Do julgamento dos estupradores e assassinos de queimadas. Então, a gente conseguiu fazer um grande número, não o suficiente daquilo que nós queríamos, mas nós conseguimos avançar nesses julgamentos. E a campanha agora está envolvendo... Agora ela entra numa segunda fase, porque ela é composta de três fases, né? Então, nós estamos agora na segunda fase, que é a fase das empresas. Por quê? Porque a cada falta, a cada cinco faltas, uma no trabalho, é por causa de violência doméstica e familiar, segundo a Organização Mundial da Saúde. Portanto, nesse sentido que, para nós, é um grande desafio que as empresas vejam. Se a cada 24 segundos uma mulher sofre violência no país, essa mulher está na empresa. A vítima trabalha na empresa ou o agressor trabalha na empresa. É importante que as empresas públicas e as empresas privadas também se envolvam, tenham algum compromisso, alguma atitude de discutir para dentro da empresa e para fora da empresa. É importante que grandes empresas digam, nós não aceitamos, nós não toleramos violência contra a mulher. Eu acho que aí nós conseguimos avançar na perspectiva da mudança de comportamento, na mudança de atitude das pessoas, tanto pessoalmente, individualmente, quanto coletivo e empresa. Existe uma meta de ampliar essa campanha para outras empresas públicas, enfim, para mais setores aí da iniciativa privada? Ah, sim. Nós tivemos agora 11 empresas que aderiram, mas nós estamos conversando com outras, já tem várias outras com proposta de aderir e nós vamos, a partir de agora, então, intensificar a relação com as empresas porque elas possam estar na campanha Compromisso e Atitude. Bom, para enfrentar esse problema não basta apenas ter uma legislação efetiva, enfim, só a ação do poder público. É preciso que toda a sociedade seja envolvida e engajada. Nesse sentido, o que vem sendo feito aí para conscientizar a sociedade, para chamar a população para esse debate? Então, nós temos aí a campanha Compromisso e Atitude com as empresas, mas nós temos uma outra campanha que eu acho tão importante quanto a Compromisso e Atitude, que é com a Redé, que é uma rede do Rio de Janeiro, né, que trabalha a questão das mulheres, que é quem ama a braça na escola. É, efetivamente, nós começamos a fazer a discussão com as crianças, com os adolescentes na escola. Então, a gente começar a fazer o debate, né, com as escolas. Nós temos conversado com várias instituições. Nós conversamos com a OAB Federal, conversamos com a CNBB, para que elas também possam nos ajudar com campanhas, com palestras, com debates sobre, primeiro, a divulgação do Ligue 180, porque é importante que as mulheres denunciem, falem, que as pessoas têm informação, então, o 180 também gera e dá informação, para que nós possamos, a partir daí, mexer com toda a sociedade brasileira. Não pode ser só a ação estatal. A ação estatal, ela tem que ser forte, definitiva e engajadora. E por isso a presidenta Dilma tem dito o tempo todo, tolerância zera à violência contra a mulher. Ela tem se posicionado, tem dito isso permanentemente. Mas se a sociedade também não se engajar e não aceitar vir junto com a gente, dificilmente nós vamos eliminar a violência contra a mulher no nosso país. É importante começar de casa, na escola, com a criança pequena, não é isso? Em casa, eu acho que é fundamental. Na escola, é estratégico. Por quê? Porque a criança vê, muitas vezes, a mãe sofrendo violência, o pai agredindo, e não tem com quem falar e o que falar. Então, eu sempre digo o seguinte, uma criança que passa a vida inteira vendo, porque os dados 180 mostram que 57% das pessoas que sofrem violência, elas são cotidianas. E dessas, cerca de 43% os filhos presenciam todos os dias a mãe sofrer. Então, uma criança que vê a mãe todo dia com uma faca no pescoço, ou todo dia sofrendo violência, ela não vai saber ter outra relação com a sociedade que não a relação de violência. Portanto, é dessa forma que nós temos que pensar estratégias para enfrentar a violência. Diante de todas essas ações, quais os principais desafios que o Brasil ainda tem nessa área? Eu acho que nós temos que enfrentar a cultura machista, a pesquisa do IPEA, que saiu agora no final de março, mostra isso. Mesmo tendo tido um erro, não muda, não discredencia a pesquisa em si, porque a pesquisa ainda mostra que a população diz que mulher que apanha e não sai, não larga do marido, merece apanhar, gosta de apanhar. A pesquisa mostra que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, nós temos muitos desafios. E afora os desafios de mudança de comportamento e de cultura, nós temos um outro grande desafio. Veja bem, nós hoje temos em menos de 10% dos municípios um serviço especializado de atendimento à mulher. Então, nós precisamos avançar por dentro das prefeituras, por dentro dos estados, para que eles possam ter orçamento e prioridade para ter um serviço especializado de atendimento no seu município. Porque isso é fundamental para as mulheres. Bom, para a gente finalizar, como aderir a essa campanha? Olha, entre no nosso site, ligue na SPM, nós temos a coordenação do acesso à justiça da Secretaria, elas que coordenam a campanha. Fale conosco, nós estamos abertos. E também pode ligar no 180, né? Eu acho que é importante dizer para as mulheres, para as pessoas que liguem no 180, que nós vamos estar à disposição para atender. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço. Outras informações na página da SPM. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto